E aí, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal, aos canais Paparazzo Rubro Negro, né, Paparazzo 1, Paparazzo 2, peço pra se inscrever em todos os canais, acionar a notificação do sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Chegamos aqui, o link tá aí, tá no chat já? Já, tá fixado. Já, então, ó, estamos aí, ó, com o Urubu da Sorte, você pode ganhar 100 mil reais, 100 mil reais de prêmio com 99 centavos apenas ou 20 prêmios de mil reais, cara, espetacular. E o Alê, você não sabe, é beneficente, sabia? Ou a parte do dinheiro vai pra ONGs, vai pra doações que eles escolhem. Não sabia mesmo, olha aí que informação boa, bacana, eu tenho divulgado aqui, dizendo que o próximo ganhador vai sair daqui do canal Paparazzo Rubro Negro 2, viu, Gabriel? Tô fazendo aquela fezinha. Não, então eu acho que vai sair do canal Paparazzo Rubro Negro 1, vamos ver. Eu acho que vai ser daqui, agora você tem muito mais lá, a chance lá é maior, né? Não, isso não existe, sorte é sorte, irmão. Sorte é sorte, às vezes o cara compra um número aqui, né? Pela Caixa Econômica Federal, então não tem jeito. É, o cara compra um número aqui. Entendido, eu amo vocês, obrigado por tanta informação. Pô, tamo junto, meu irmão. Vamos lá. Alê, uma coisa pra gente falar, lembrar a galera aqui no Canal 1 e nas nossas redes, tem lá a Superbet também. Superbet que a logomarca é vermelha, como o Mengão, né? Então a Superbet você tem até 500 reais de bônus e a gente tem dado várias dicas pra vocês. Aí, infelizmente, hoje não bateram, tá? Por causa de um escanteio, um cartão que a Finlândia não teve escanteio. Foi por pouco, né? Um escanteio que a Finlândia não teve, um cartão que a Estônia não teve. Olha, uma loucura. Mas vamos lá. A gente segue aqui. O pessoal tá falando que tá mudo, só um que falou. Acho que não tá não, a galera pode confirmar. Aqui tá ok pra mim e te escuto normalmente, hein, galera? Pra mim também você. Vamos lá. Vamos trazer então as informações, Alê. Eu queria começar só falando... Eu queria ouvir você também. Você tá há quantos anos, Alê? 44. Mesma coisa que eu quase. Eu tô com 45. Vou fazer 46. Eu fiz 44. Eu fiz 44 agora. É muito perto. É muito perto. A nossa amizade também... A gente tem a idade parecida. O Vasco não postou nada nas redes dele. Pra vocês entenderem o tamanho da derrota que foi. E eu, que vivi a década de 90 na escola, no colégio, eu tava nessa época, década de 90. O Alê também deveria estar. E faculdade também. Alê, eu posso dizer pra você que o torcedor de hoje, um torcedor mais novo, de 20 e poucos anos, talvez não tenha a noção do que foi esse 6x1 no Vasco. Mas um torcedor de 40 e poucos anos, se perguntar pra ele, se perguntasse pra você, em 97, se você preferia ser campeão brasileiro ou dar de 6 no Vasco, você ia responder o quê? Era. Tinha isso, muito a rivalidade. Era um campeonato à parte, né? Você preferia golear o Vasco. Você preferia golear o Vasco. Ser campeão brasileiro ou dar de 6 no Vasco? Dar de 6 no Vasco. A gente falava isso. Era natural, né? É uma rivalidade muito grande, né, Gabriel? História. E você viu a chamada da minha live? Tomar o chocolate no título? Você sabe como é aquilo? Devido ao Eurico Miranda quando faz aquele... 5x1, né, faz o chocolate. Tomar o chocolate! Chocolate! Isso há 17, sei lá, quase 20 anos atrás. Lembrando, Gabriel, que acabou a piada, né? Acabou essa piada. E eles não podem mais fazer essa piada. Não, e a gente já tinha devolvido em dois jogos, naquele mesmo ano, na mesma final. Ganhamos 3x0 e 2x1. Alei, meu amigo. A gente vai falar muito aqui, tem a questão do aluguel do Maracanã. O Vasco pagou caro pra ser humilhado. A gente tem outros assuntos pra falar aqui. Infelizmente, a questão do Paquetá, que tá muito perto do Paquetá ser punido e pode ser banido do futebol. E eu vou passar pra você. Você que tá nesse horário da noite aqui, você conduz aí. Vambora. Tamo junto, Gabriel. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Paparazzo Rubro Negro. Tem sempre preferência aqui com a gente. E é uma alegria, uma satisfação muito grande receber este fenômeno do YouTube e da comunicação. O nosso querido Gabriel Reis, o Paparazzo Rubro Negro. Meu amigo, é o seguinte. Paquetá pode ser banido. Flamengo e Uruguai, uma briga aí de cachorro grande, hein? Flamengo hoje... É, e o Chile também. Porque numa dessa, na volta, já dá carona pro pulgar. Obviamente que não é dessa forma. Mas o Gabriel vai falar sobre isso também. Os caras dificultando. Flamengo fala que não é data FIFA. Tem direito de ter o jogador. Já tá, inclusive, os jogadores avisados pra estarem de volta pro jogo contra o Grêmio no Maracanã. Gabigol embarca amanhã também pro julgamento lá na Suíça. Série B, que é o Carlinhos. Olha, muita coisa repercutiu durante o dia. É. Olha só. O Vasco pagou 227 mil pra ser humilhado no Maracanã. O inquilino, né? Pagou 227 mil. Eles gostavam de falar da gente que síndico não é dono. Acabou. O Flamengo não é mais síndico. O Flamengo é dono. Hoje, saiu no Diário Oficial, o Flamengo por 20 anos é dono. Homologado. Aí vai querer falar, ah, mas são 20 anos. 20 anos, não sei nem se eu vou estar mais aqui. Você não sabe se vai estar mais aqui. Digo, é uma vida 20 anos. 20 anos, pra vocês terem uma ideia, a gente compra um carro pensando dele durar 5 anos. Um carro é um bem que não é durável. Dura, às vezes, 8 anos. Mas, cara, perde muito valor. 20 anos é uma vida. O Flamengo manda no Maracanã por 20 anos, acabou. É do Flamengo por 20 anos. É diferente de um aluguel de 2, 3 anos. 20 anos é do Flamengo. Então, chorou. Se o Flamengo construir o estádio, ele vai ter o Maracanã e mais um estádio. Vai ter dois. Então, o Vasco caindo tem que tirar o cavalinho da chuva e aceitar. Negócio que eles ficavam de inquilino, de síndico. Bem, olha só. Na goleada de 6x1, o Vasco pagou um aluguel de 350 mil ao consórcio Fla-Flu pra mandar o jogo no Maracanã. Pela divisão, o Flamengo tem direito a 65%. Ou seja, recebeu R$ 227,5 mil do seu rival, que ainda saiu com seis bolas dentro do saco. Eles tinham que pagar, como você diz, meia entrada, né, Gabriel? Assistiram só metade do jogo. Dez minutos no segundo tempo, a galera já indo embora. A torcida do Vasco não tem preço, né, cara? Eu fiquei, você sabe que a gente se fala muito durante o dia. E eu fiquei pensando, falei, puta, a galera deve estar num êxtase incrível. É demais ganhar do Vasco dessa maneira, né, cara? É muito bom, cara. É muito bom. Ainda mais os caras pagaram. Meu irmão, é aquela situação que o cara entra numa enganação, às vezes, na vida. O cara paga pra tomar um calor. O Vasco pagou pra tomar uma porrada de seis, meu amigo. E é isso aí, não acreditar. O mais legal é isso, é saber que o Vasco pagou e pagou caro. R$ 350 mil, ficou R$ 227 pro Flamengo. R$ 350 mil pra levar, meu irmão. Aquela esfregada na cara. Que loucura, meu irmão. É. Não, é bacana. E você viu o Fábio Azevedo narrando o primeiro gol? Como se... Claro, ninguém sabe o futuro. Ah, não, é o Vasco! É muito bacana, é muito legal, né? A gente se diverte. A gente, nos anos 80, a gente viveu muito isso. Olha, CBF escolheu aí o árbitro Luiz Flávio de Oliveira pra apitar Flamengo e Grêmio pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder do campeonato. Líder do campeonato. Ainda teve essa. Meteu seis no Vasco e virou líder do campeonato, né? Foi espetacular. Que rodada, né? Fora o saldo que o Flamengo tá, né? O Flamengo tá com um saldo de gols inacreditável. Então, o árbitro de Flamengo e Grêmio, Luiz Flávio de Oliveira, que foi afastado pela CBF após polêmicas na partida entre Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Tá? Árbitro que já prejudicou o Flamengo e foi afastado pela CBF. Botaram justamente ele contra o Grêmio. É brincadeira, né, cara? Não, pois é, né, Gabriel? O último jogo do Flamengo que o Luiz Flávio de Oliveira apitou foi o empate 1x1 com o Cruzeiro, oitava rodada do Brasileiro do ano passado. Sempre prejudica o Flamengo. E o Marcos Braz diz o seguinte, a renovação do Gabriel a gente vai falar somente após o julgamento, né? E até onde a gente sabe é isso. Quem fala além disso tá colocando aí, tá inventando coisa. A informação é essa. O Marcos Braz vai esperar o resultado do julgamento pra conversar com o Gabriel. É, tem o interesse aí de clubes turcos, que é desmentido, né? Não é confirmado. Cruzeiro, né? É, Papa, será que chega alguma contratação antes do jogo com o Bolívar? Pode ser, hein, cara? Pode ser. É só em agosto, né? É possível. Não, é possível, porque o jogo é exato. O jogo é em agosto. Tem até 72 horas antes do jogo pra inscrever. É possível, não. Eu acho que vai chegar, tá? É. Eu acho que vai chegar. 10 de julho, 10 já pode inscrever novos jogadores. É, então o Flamengo tá atrás aí de contratações. Papa, o Oscar vai vir ou não? Tão dizendo que não vem mais. Ele não vem mais, né? É o que estão falando. Mas que, eu acredito no Michael. O Marcos Braz deu uma despistada no Michael. Nos outros, ele falou que, veementemente, o Oscar e Danilo não têm nada. É, Alê, a gente tem aqui uma situação importante pra falar com relação aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui a... Que a galera tá querendo saber também quem tem chance de vir. Cara, então, a gente já falou alguns nomes aqui, né? O Flamengo tá buscando no mercado, principalmente lateral direito. Zagueiro com o Fabrício Bruno não saindo, mas tem chance de Arábia ainda, tá, gente? Olha só, o que me passaram. Se o Fabrício Bruno sair, o Flamengo vai contratar um zagueiro. Se não sair, vai contratar zagueiro no final do ano, porque o Davi deve se aposentar ou sair do Flamengo. É possibilidade certa, tá? Então, o Flamengo contrata zagueiro só no final do ano. Se o Fabrício sair, o Flamengo faz uma cooperação casada e contrata um zagueiro agora. O Flamengo vai atrás de lateral direito. O Wesley interessa a equipes da Europa. E o Flamengo teve aí interesse também de equipes pelo Varela, mas o Flamengo acabaram de descartar a saída do Varela, tá? Me passaram que o Flamengo não vai negociar o Varela. Só acabei de perguntar aqui, porque eu soube do interesse. Não tem cabimento, né? Eu soube do interesse de clube europeu. Eu acho que, cara, a pessoa não me falou o clube, mas eu acho que deve ser Turquia. Mas interessados no Varela, mas o Flamengo não vai. E o jogador também não quer sair, tá? Pra mercados menores, assim. Países que não... Grécia, Turquia, ele prefere seguir o Flamengo porque tá dando visibilidade pra ele continuar na seleção uruguaia, tá? Então, o Varela não quer sair. Chegou aí até uma procura pelo Varela, que me passaram, mas o Varela não quer sair, tá? Não tem interesse de sair. É... Papa, você ainda tá fazendo lives lá no estúdio, na Casa de Vidro lá? Flamanel? Sim, cara. Eu hoje não... Você foi lá hoje, Alê? Não, não. Quinta-feira, meu avô. É, eu hoje não fui. Eu tava, pô, precisando descansar, né? É difícil também, cara. A gente fica numa correria, tá? Agora, importante, o pessoal falou do Gabigol. O Gabigol, o Bruno Henrique e o Arrascaeta voltaram a marcar juntos após quase três anos, cara. Eles não marcavam juntos tem muito tempo. Tá? Marcaram justamente na goleada de 6x1. Sabe onde é que aconteceu deles marcarem juntos também? Onde foi? 6x0 contra o ABC na Copa do Brasil 2021. Olha que legal. Nossa, fazia muito tempo mesmo. Cinco anos, hein, Gabigol. Três anos. Três anos. Gabigol, BH e Arrasca chegaram ao sexto jogo fazendo gol juntos. Além dos citados, também teve 6x1 no Goiás em 2019. O 4x1 no Vasco em 2019. Olha que legal. O 3x1 no Internacional em 2019. 3x0 no Atlético Paranaense em 2020. Aquele da final da Supercopa. É. E o 3x0 no Bangu em 2021. Tá? Eu acho que é importante a gente ressaltar também, além disso tudo, dos jogadores funcionando juntos, e você vai falar do Carlinhos aí também. O Flamengo também vai receber aí uma grana boa pela venda de um atacante. Mas eu queria falar aqui, cara, que é importante, sobre a questão do Tite, né? Jogadores do Flamengo. A Raíza postou um vídeo muito interessante dos jogadores do Flamengo, todos comemorando e abraçando muito o Tite. O Tite tá com moral, né? O que o pessoal tá falando do André aí? Ah, tá um discutindo entre eles aqui no chat. Ih, rapaz. Não briguem não, não briguem não, senhores. O Papa tá fazendo campanha pró-Gabriel traidor. O Gabigol é nosso ativo, nosso jogador, tem que torcer pro cara, meu irmão. Não faz isso, não. Não fica achando que é porra, que eu sou o Gabizete. Pô, cansei de criticar o cara. Galera que tá no chat aí, quantas vezes me viram criticando o Gabigol também? Muitas. O pessoal tá falando que o Wesley vai pro Famalicão de Portugal. É possível. É possível, né? E o Varela também tá de saída. Mas então, era isso que eu tava falando, né? A Raíza Simplício registrou os jogadores abraçando muito o Tite. Tite tá com moral com o elenco, com ele e além. Ah não, com certeza. Dá pra ver, é nítido, né, Gabriel? Quando o Tite arruma a casa no jogo contra o Corinthians, que ele entende que o jogo posicional não funciona no Flamengo. E ele começa a dar mais mobilidade pros jogadores. Ele traz o Gerson, tira o Gerson do meio, né? De segundo homem de meio campo e traz o Gerson para a meia-direita. Inclusive compondo o meio campo, fazendo um quadrado, assim como ele fazia muitas vezes no Corinthians também, sem a bola. Cebolinha como segundo atacante flutuando próximo ao Pedro, dando liberdade inclusive com o Gerson, com a bola. O time melhorou muito. A linha de quatro funcionando direitinho. As coisas funcionaram tanto que são cinco jogos, Gabriel. Cinco vitórias, apenas um gol tomado, gol de erro defensivo. O Flamengo toma aquele gol ali contra o Vasco. Ela poderia até ser defensável na questão do Rossi. Mas a própria defesa do Flamengo deu uma bobeada ali naquele giro do Veguete, né? Em todo caso, o Flamengo sinta... Fala Verrete, Verrete. Verrete, Verrete, é. Tem gente pedindo pro Flamengo contratar o Verrete, hein? Deus me livre, deixa ele lá. Deixa ele lá mesmo, só de ter vestido a camisa. Quer dizer, esse não tem. Pet já jogou em todos, Romário já jogou em vários. Mas hoje em dia, um cara que tem tanta identificação assim, rapaz, igual o pessoal ficar pedindo o Coutinho, duvido que vem, não vem. Tem muita identificação com o Vasco, dificilmente vem pro Flamengo, né? Pelo menos eu acho. Mas é isso, Gabriel. Os caras estão fechados com o Tite. A gente tinha essa informação, lembra? Mesmo nos momentos ruins, você trouxe isso pra gente, que não era um problema de queimar técnico, nada. Os caras estavam tendo dificuldade mesmo no esquema posicional. A inteligência tática do futebol brasileiro pra jogar dessa forma é muito complicado. Quando deixa os jogadores usarem as características individuais de cada um, o time começa a render realmente de forma esplendorosa, inclusive. muito bem alguns jogos, tirando o jogo contra o Amazonas, mas ainda assim venceu o Flamengo muito bem, goleando seus adversários, né? Eu acho que é bem nítido aí que o Flamengo tá fechado com o Tite. Tem que tá, né, Gabriel? É líder do campeonato, classificado pras oitavas, não da forma que a gente queria na Libertadores, mas foi. E Copa do Brasil esperando aí o sorteio das oitavas também. O Flamengo passou bem pela terceira fase, com duas vitórias por 1x0, é verdade, mas passamos, né? É isso. Pô, cara, e aí? Porra, o Papa tá ficando fininho, hein, tá vendo? Aí. Como é que pode, né, rapaz? Paparazzo, quantos quilos? Os 40 já perdidos? 38, 38, 38. Vamos ouvir. É, vai treinar ainda, vai pra academia hoje, né? Vamos embora, vamos embora. Já tô, já tô com a rua. Você tá servindo de inspiração pra muita gente, você sabe disso. Já tô de tênis pra malhar já, cara. Já tô de tênis de malhação já, pô. Rapaz, que é... E você viaja quando, meu amigo? Com a família, pra descansar? Dia 9, dia 9 eu viajo. 9 agora? Quase que eu chego lá pra fazer a cobertura do Gabigol. Ué, pensei isso. Dois dias antes. Eu pensei isso. Dia 9 agora, né? Dois dias depois você chega, é. O Gabriel chega a 8 lá, você chega a 10. Né, sai daqui 9, é isso? O Gabriel, o Gabriel, a... Ah, é, sai amanhã. O Gabriel é 27. O Gabriel é 27 dele. É verdade, lá na Suíça. Oi? Vamos lá. Deixa eu falar aqui uma coisa. Diga lá. O Flamengo, o Flamengo, pode receber aí cerca de quase 300, quase 3 milhões de reais, não é muita coisa, né? Segundo 2,87 milhões no câmbio atual, segundo o GE, pela venda do atacante André, a estrela do Amadoria de Portugal. A transferência em definitiva foi fechada, em definitivo foi fechada em abril, mas o clube português manteve sigilo até o fim do campeonato nacional, o André assinou com a estrela do Amadoria até junho de 2028. O Flamengo vendeu 60% dos direitos, ficou com 32% e outros 8% pertencem ao América, clube que o atleta defendia antes de chegar ao Flamengo. Então o André é aquele PHzinho, era o sósia do Bruno Henrique, lembra? É, lembro. O André, o pessoal queria até que ele tivesse mais oportunidade, como você bem disse, surgiu no América, teve mais notoriedade, pouca coisa, mas no Flamengo foi para lá. O Flamengo faz isso muito bem, Gabriel, né? O Flamengo tem feito isso muito bem. Todos os dias a gente está trazendo notícias de jogadores, principalmente em negociações com portugueses, que vem acontecendo. Quem está despertando interesse também em gigantes, agora em outro patamar, tá? gigantes europeus aí, é o Rodrigo Muniz, Gabriel. É. Rodrigo Muniz. Pode render uns 50 milhões de reais ao Flamengo, porque o Flamengo tem ainda uma participação boa no Muniz, de venda, 25% de mais-valia, venda futura, lucro de venda futura. Exatamente. Ó, o Pedro GK22, Papa, você apareceu na Globo com 17 anos, o que você tanto comemorava? Ah, ele sabe. Era a Taça Guanabara, Taça Guanabara em cima do Vasco, cara. Foi. O Açougue, o Vascaíno, ontem, anteontem eu te perguntei. É demais, é demais. Eu amo esse time. É, sensacional. Gabriel, todo mundo, cara. Eu estava na rua com a bandeira. Com a roupa do Flamengo. Onde a gente assiste isso aí, cara? Você ficou de me mandar aqui esse vídeo? Ah, paparazzo, paparazzo novinho. Tem aí no YouTube, paparazzo novinho na rua. Flamengo, paparazzo do ano do Vasco. É um maluco, já estava totalmente com o figurino pronto. Porra, se fosse hoje em dia eu virava meme, do mesmo jeito. Eu sempre fui assim. Aí eu achava paparazzo. Tem uns caras falando assim, flamenguista que segue paparazzo eu não respeito. Ou como é que é que eles falam? Nem os flamenguistas gostam do paparazzo. Os caras tentam criar uma fake news, tentam criar uma... São assim, tipo assim, 1% de hater. Esse 1% de hater, quando você tem 6 milhões, a gente está falando de quê? 1% seria o quê? 10%? 6 mil? Seriam 60 mil pessoas. 60 mil é muita gente. Um maracanã lotado, Gabriel. É, um maracanã lotado, 60 mil, que faz barulho. Porque o hater, ele faz barulho. O cara que adora, né? O Ana Reis, a pessoa que adora nem sempre comenta que nem você sempre comenta aqui, feliz, que gosta da gente. A pessoa que odeia, o hater já diz, é ódio. O cara que tem ódio, inveja, que odeia, ele comenta todos os vídeos. Ele fala, ele critica, ele ataca. Ele é tóxico pra caramba, né? É impressionante. E aí ele faz muito barulho. E aí parece que esse 1% que não me segue, que me odeia, eu tenho, quanto eu tenho, eu te mostrei que aí, 6 mil seguidores ontem, e a galera entende que é uma brincadeira e tal, que é normal, e que eu sou otimista mesmo. Mesmo que o corte tenha sido feito errado, mas eu sou otimista mesmo. A galera que me conhece gosta de mim. Cara, o alheio tá comigo na rua. Como é que é na rua, alheio? Eu não paro. Não, é impressionante, é impressionante. Então, pô, mostrar aqui, pô, lá no Nordeste, pô, para com essa briga aí no chat, cara. Chato isso aí, André. Pô, vou bloquear vocês aí, cara. Não quero, não. Você chega lá no Nordeste, Alê, é impressionante, cara. Vou deixar você falar a notícia do Carlinhos aqui, enquanto eu pego aqui o vídeo pra mostrar pra vocês. Eu chegando no aeroporto do Nordeste, irmão. Vou te mostrar eu chegando no aeroporto do Nordeste, é inacreditável, velho. Isso foi em 2019. Agora tem mais seguidor ainda. Paulo Carlinhos aí. Só respondendo aqui, a Agatha Cogrozzi, manda um abraço para os flamenguistas aqui de Paranaguá. Paraná, um abraço pra minha conterrânea de estado, né? Eu sou nascido em Londrina. Paranaguá, um abraço, Agatha, um abraço pra nação flamenguista, Ana Reis, Agatha, churrasqueira, Eric, manda um abraço pros flamenguistas de Goiânia, valeu Goiânia. Aqui a gente lê sempre muito chat no Nação Debate, a galera até acha que é gravado, porque quando o Gabriel tá, realmente são muitas informações, a gente tem que aproveitar isso, gente. Não é todo dia que temos o paparazzo. Olha, com relação ao Carlinhos, times da Série B... Vou mostrar pra galera um negócio aqui, Eric. Por favor, agora. O pessoal que não gosta de mim, eu tenho uma mensagem aqui, ó. Porque choras. Gabriel, Gabigol, é o recado que você manda pra... Porque choras. É, boa. Você tá procurando aí a sua chegada, por acaso, é isso? Ou você, novinho, lá na Domingos Ferreira? Tem várias aqui, mas essa daqui é muito legal. Em Copacabana. Essa do Nordeste é muito legal. Em Copacabana eu posso pegar aqui também. Mas a do Nordeste é muito legal. Copacabana eu acho aqui, mas... Porra, a do Nordeste é fantástico. Fala a notícia do Carlinhos aí. O Carlinhos é isso, né, Gabriel? Que estourou aí essa notícia hoje à tarde com relação a times interessados já no Carlinhos. Mas o Carlinhos teve tão pouca oportunidade. A gente sabe, um jogador de 1,95m, ambidestro, bom cabeceador, né? De 20 gols do 9 Iguaçu, ele fez 9 no campeonato. Deveria ter um pouco... Ele tem aquela coisa folclórica. O Flamengo combina com esses caras, né? O Obina, claro, o ídolo da forma dele. O próprio brocador, ídolo também. Então, assim, o Carlinhos tinha que ter mais oportunidade, eu acho, antes de uma possível negociação. Mas está tendo muito pouca oportunidade com o Tite. Não vai ter? Você sabe de onde vem? Vai ter, vai ter, vai ter. Vai ter. Quem são esses times? Tem informação já ou não? Não, não, eu não sei. Você sabe aí? Não, não. Série B, né? São times da Série B do campeonato brasileiro. Não vale a pena, não. Tem que deixar o Flamengo precisar. Exato. Em algum momento ele pode ser útil. Olha só, olha isso aqui. Olha isso aqui. Está aí o paparazzo chegando no Nordeste. Espera aí que a velha me ligou aqui na hora. Ó. Eu cheguei no Nordeste. Olha isso. Esse é o aeroporto do Nordeste. Fortaleza. Eu avisei que ia chegar. Olha isso. Realmente... Fortaleza. Fortaleza. Meu amigo, você tem a voz aqui do YouTube. Você, eu te falo, você é um gênio. Você é um dos percursores disso. Dos caras que começou lá atrás esse negócio. Filmando o jogo da arquibancada. Quantas vezes eu estava do teu lado. Inclusive 2009 você já fazia isso. Tem vídeo eu chorando. No gol do Ronaldo Angelim chorando no título, né? E você já filmava com câmera ainda para colocar na internet. Quer dizer, você sempre teve a frente do seu tempo. Isso aí, quem me conhece sabe. Eu jamais falaria se não fosse. A frente do seu tempo é atemporal. O fanático paparazzo rubro-meiro. Ó. O Flamengo tem a maior torcida do Brasil. E que um time que tem Romário e Sábio já tem a garantia da comemoração. Será verdade? Hoje não era dia de discussão. O torcedor fanático ainda nem parou de comemorar. Este é o paparazzo com 17 anos. Gabriel, de 17 anos, foi ao jogo, chegou em casa de madrugada, assistiu o videotape, foi à escola e ainda teve bolha para sair para o portão. Com a cabana, no outro canto dos vascaídos. Olha esses portugueses todos aqui, açougueiro, padeiro, entendeu? Todo tipo de queira, muito bom ganhar em cima deles. Eu amo, é muito demais, é demais. Eu amo esse time. Tá aí o Gabriel Reis com 17... Feche o Jornal Nacional, meu. 17 anos, né? E realmente, os portugueses, dono de padaria, botequim, tudo vascaíno mesmo, né, Gabriel? Pô, naquela época já virei meme, que loucura. Eu tô melhor hoje em dia, hein? Eu tô mais bonito hoje em dia nos 17, hein? Cara, são 30 anos depois, quase. E outra coisa, tem outro que você ficava atrás do Túlio Maravilha fazendo micagem, como diria a minha avó, lá no interior do Paraná. Tem zoando o Túlio, dá pra ver aqui, dá pra gente achar. Vê se você acha aí também, a galera vai querer ver. O pessoal gosta aqui do bate-papo com o Gabriel Reis, o paparazzo sobre o pessoal, novinho, atrás do Túlio Maravilha. Ó, o do Túlio foi inauguração do CFZ, cara. Ó, entrevista com o Dada Maravilha, aí eu fui ali pra trás e comecei a zoar. Porque ele é o representante, bota os gols no Brasil. Então ele é a maior alegria. Se o gol é a vida... É o maluco. Eu fazendo cara de novo, ó lá. Ó lá. Tipo, não gosto do Túlio, não, porra. Ó lá, ó lá, ó lá. Fiz a linguinha ali, ó. Ó lá. Aí vou gritar, membro, membro. Ó lá, ó lá, ó lá. É um fanático, roubo-negro. Cara, o paparazzo, gente, vocês não têm noção. Ele é isso aí que vocês veem todos os dias. Se eu voltar, é uma luta em glória, porque o Túlio vai me nocautizar no primeiro assalto. Pulando, pulando lá atrás, é. Um maluco, é um maluco, é um verdadeiro maluco, né, Gabriel? Aqui, acho que é tia, sei lá, 16. Cara, novinho mesmo. Aí, porra. Eu desafio... Todos os youtubers do Flamengo provarem que são Flamengo desde criancinha, hein? Eu desafio. Aqui é raiz. É muito bom. Aqui é Flamengo, porra. Tinha que divulgar mais esses vídeos, né, Gabriel? E criar canal de Flamengo e falar que é Flamengo é mole. Eu quero ver. Eu quero ver você na tela da Globo, novinho. Impressionante, viu? A galera impressionada aqui. Não sei se você lembra quando eu estive lá e falei com você muito rápido, porque você tinha que buscar a sua esposa no aeroporto, o Cafla Manel, sendo sempre abordado no aeroporto. É muito bom, né? Com certeza, com certeza. É isso. O que mais que temos aí de notícias? Olha, quer falar alguma coisa de eleição no Flamengo ou não? Então, eu vou falar amanhã de manhã. Eu vou falar amanhã de manhã. A gente vai falar sobre essa notícia que saiu aí do Landinha. Amanhã, logo cedo, a gente traz para a galera aí. Tinha um outro vídeo meu que eu estava tentando achar aqui. Deu novinho, cara. Tinha um outro vídeo meu novinho no Maracanã, cara. Eu entrei no estado pela... Pô, já teve vídeo, cara. Eu depois que tinha o canal... Cara, teve... Teve vídeo meu, cara, que viralizou na tela da Globo, mano. Olha isso aqui. Eu como torcedor, olha lá. Rapaz, tem um cara que escreveu uma vez... Fazendo o dedo médio na TV mesmo. Aí, minha mulher... Você está maluco? Você está ao vivo na TV fazendo o dedo médio? Onde ele toca vira ouro. Esse homem é um fenômeno. É uma máquina, paparazzo brunego. De meme mesmo, né? De tudo, de informação. Você não liga para isso não, né, Gabriel? Quiser aproveitar e falar aí sobre isso? Porque quem fala mal é porque já não gosta de mim, não vai gostar nunca. Bota isso na tua cabeça. Quem fala mal já não gosta de você. Entendeu? Não vai mudar. Não vai mudar, né? Mas, às vezes, vendo esses vídeos aí, pô, o cara fala... Realmente, paparazzo é desse jeito. O paparazzo tem problema. Eles falam, né? Eles comentam aí embaixo. O pessoal é sensacional, o internauta. Tem mais vídeo aí? Isso aqui. A galera me viu no Mundial, ó. No Mundial, na arquibancada, ó. Rapaz, está bem ali concentrado, hein? É, ali eu... Sensacional, hein? Sempre fanático, irmão. Sempre, pô... Tem gente que pensa que é um personagem, né, Gabriel? Mas não é. Esse é exatamente você. Você me conheceu de... Você me conhece de antes, pô. É, exatamente. O Gabriel é exatamente isso. O paparazzo rubro-negro. Por isso que é sucesso, né? É autêntico. É exatamente o que se é. Não tem jeito. Boa noite, Aleipapa. Boa noite, futsal. André, Stanley, Marlon. Bastante gente por aqui. André Almas também está por aqui. Muita gente no chat hoje. Tivemos mais de mil pessoas, inclusive. Sensacional. Sensacional. Agradecer, galera, aí, a audiência. Estamos juntos. Valeu, Ale. Valeu, estamos juntos. Aqui vai encerrando também 47 minutos. Amanhã cedo, então. Às 10 da manhã aqui na Ação Debate. Que horas é a tua? Eu solto 5 horas da manhã. Ô, louco, esse homem não para de trabalhar agora. Vou falar de polêmica na eleição do Flamengo. Hum, essa eu vou acordar para ver. Vou pôr para despertar. Tamo junto, hein? Eu te conto no nosso jantar daqui a pouco. Eu, você e a patroa, né? Eu, você e a patroa. Fechou. Vamos sim. Vamos sim. Comi aquele sushizinho, né? O Papa gosta de sushizinho. Então, fechou. Sushizinho. Aquele carpácio de salmão. Proteína pura, meu amigo. Depois do treino. Pura. Pura. Vamos junto. Fechou. Tamo junto, meu garoto. Um abraço. Valeu, chat. Tchau. Tchau.